Olá, a partir de agora um panorama da produção das TVs das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais. Está começando mais um Parlamento Brasil. Você vai assistir neste programa. No Ceará é desenvolvido um medicamento fitoterápico que promete o combate a vários problemas de saúde. É a Folha da Graviola. Em Curitiba, um projeto de alfabetização de pacientes nos postos de saúde ganha prêmio da ONU e é exportado para outros países. Direto do Congresso, a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que institui o Exame Nacional para Recém-Formados em Medicina. É a forma de se combater a epidemia de erros médicos. E o Senado discute projetos de lei que têm o objetivo de adaptar a educação ao mundo globalizado. Nas reportagens culturais, você vai conhecer dois museus que preservam a memória e a cultura do Brasil. O Museu Rondon, em Mato Grosso, reúne mais de mil objetos coletados das tribos indígenas, que mostram o cotidiano dos primeiros habitantes do Brasil. E o espaço majestoso em Salvador abriga a arte portuguesa dos séculos XVII, XVIII e XIX. É o Museu da Misericórdia. O medicamento natural fabricado no Ceará já está sendo exportado para os Estados Unidos e para o Canadá. É a folha da graviola. Ela é comercializada sob a forma de chá e em cápsulas. A folha da graviola é indicada para o combate ao câncer, à obesidade e ao colesterol. Mas a ciência tradicional é mais cautelosa sobre os efeitos desse medicamento. Veja na reportagem da TV Assembleia do Ceará. O produto é desenvolvido no Patec, Parque Tecnológico do NUTEC, Instituto Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará. A folha da graviola é triturada e processada. O pó resultante é dividido e, em seguida, colocado em cápsulas, sob rigoroso controle de qualidade. A gente dá um apoio na área de gestão, na área de consultoria e aí as consultorias variam. Na consultoria legal, consultoria de vigilância sanitária, consultoria na área de gestão e aí consultoria de marketing. A gente dá treinamentos, porque alguns incubados que a gente tem são pesquisadores, então não tem muito conhecimento dessa área de gestão. A folha da graviola também é vendida em sachês para chá. O produto já é distribuído para os Estados Unidos e Canadá. Um dos benefícios, segundo este empresário, é o combate ao câncer. Estudos em laboratórios já foram comprovados isso aí lá. Aí tem a Coreia do Sul, a Universidade Católica da Coreia do Sul, já tem alguns estudos também. Na Alemanha, alguns estudos também. E também tem outros benefícios, como ele ajuda no emagrecimento, ele ajuda a controlar diabetes, colesterol. Então, as perspectivas que a gente tem aí são muito boas no mercado nacional, principalmente. Uma história que pode ser confrontada com a ciência é a deste comerciante. Ele garante que foi curado de um câncer no estômago com a ajuda da folha da graviola, o mesmo produto desenvolvido no NUTEC. Chegou a ser hospitalizado, mas continuou tomando as cápsulas. Três meses depois, um diagnóstico do Hospital das Clínicas apontava para a cura total do tumor maligno. Seu Otávio ganhou vida nova. Não tenho nada, depois que eu comecei tratado, eu tinha forte dor no estômago quando descobri, né, descobri. E depois que tomei, eu não senti dor, nada. Não tinha mais dor no estômago, não tinha nada. Mas este cancerologista lembra que as formas mais eficazes de tratamento contra o câncer são radioterapia, quimioterapia e cirurgia. Ele afirma que não há estudos conclusivos sobre plantas que ajudam a combater a enfermidade. Precisa ter muito cuidado quando se divulga a informação, porque as pessoas estão atrás de uma droga miraculosa que traga a cura para o câncer. Todos nós queremos. Com isso, eu não estou dizendo que não se deva estudar a graviola ou qualquer outro chá que possa melhorar. Mas antes que ele deva ser utilizado por um paciente, ele tem que passar por todo esse crivo da investigação científica. Nos postos de saúde de Curitiba, um projeto junto ao atendimento médico com a alfabetização. Os pacientes aprendem a ler e a escrever usando temas da área de saúde. A experiência de Curitiba já foi levada para a Europa e para a África e recebeu um prêmio das Nações Unidas. Conheça esse inteligente projeto na reportagem da TV Sinal, da Assembleia Legislativa do Paraná. Dona Dinorá, de 59 anos, procurou esta unidade de saúde do bairro Uberaba, em Curitiba, para tratar do diabetes. Ao saber que a paciente não sabia escrever, a médica fez o convite. A senhora gostaria de aprender a ler e a escrever, Dona Dinorá? Dona Dinorá, que não esperava receber um convite desses num posto de saúde, aceitou na hora. Um ano depois, ela continua frequentando as aulas. Além de aprender a ler e a escrever, passou a compreender melhor a própria doença. Não quer ser tarde, né, para a gente estudar um pouco, né? O catador de papel, Ailton José, era alcoólatra e estava sofrendo de depressão profunda. As aulas no posto de saúde o ajudaram a combater a doença e a sonhar com o futuro melhor. Como é que você se sente escrevendo o teu nome? Sinto bem. Bom isso? É bom para mim. Nesta unidade, as aulas acontecem às segundas e sextas. As apostilas e os cadernos de caligrafia são fornecidos de graça pela Prefeitura. As lições ensinadas pela professora Cleide vão muito além da alfabetização. Alfabetiza, mas incentivando a saúde. Digamos, a letrinha C nós vamos falar sobre o colesterol. A letrinha A nós falamos sobre AIDS. Agora nós estamos no S, falamos sobre o sistema único de saúde. Cada letrinha, início de letra, a gente abrange um tema de saúde aqui dentro da unidade. Desde que foi criado em 2002, o programa já atendeu mais de duas mil pessoas. E a cada ano, o número de alunos aumenta. A experiência de Curitiba, que já foi levada com sucesso para outros países da África e também da Europa, acabou chamando a atenção das Nações Unidas. E em 2008, o programa recebeu o prêmio Alfabetização da Unesco. Aos 64 anos, dona Bernadette mostra orgulhosa que já é capaz de assinar o próprio nome. E faz questão de ler em voz alta o capítulo da apostila que está estudando agora. O SUS é mantido com verba pública, que vem dos impostos que todo cidadão paga. Agora eu tenho orgulho que eu vou aonde eu vou e eu posso marcar meu nome e ainda cativo os outros ainda para ir na escola. Quero ainda fazer um curso de computação. Grande, dona Bernadette, olha! Depois do intervalo, o excesso e a baixa qualidade das faculdades de medicina estão na raiz de uma verdadeira epidemia nacional, o erro médico. E veja também, o Senado quer sintonizar a educação brasileira com o mundo globalizado. Daqui a pouco a gente volta.